Olá família, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Começando aqui pra vocês mais um vídeo, primeiro vídeo de 2021. Já vou desejar pra vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe que esse ano nosso seja um ano de prosperidade, de renovação, né? Que esse vírus passe, porque é bem complicado, né? A gente tá presa assim dentro de casa, quase não pode sair, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? As igrejas também, muitas das igrejas fecharam, a minha mesmo foi uma das que fechou, abriu e agora fechou de novo, mas Deus sabe de tudo, né gente? Então a gente tá participando aí dos cultos online e hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano e o primeiro vlog de 2021, que eu vou tá liberando pra vocês e eu vou tá mostrando pra vocês um pouco da preparação da ceia, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, vocês já devem ter visto o que eu comprei, mas na hora que eu comprei eu tava decidida em fazer uma coisa, mas hoje eu vou fazer outra, totalmente diferente. Então ó, simbora pro vídeo, espero de coração que vocês gostem e ó, vamos lá né gente, que eu já tô conversando demais. Agora são 2h20 e eu tô começando a nossa ceia agora gente, eu vou começar pela sobremesa pra poder gelar, né? E aí eu vou fazendo o resto durante o dia e ó, tem que também arrumar cabelo, povo essas horas tá todo mundo se arrumando, né? Pro ano novo e eu tô aqui ó. Não fiz um, eu não fiz cabelo, não fiz nada. Vou fazer mais tarde, se der tempo ainda. Então, a primeira das coisas, eu vou tirar o refrigerante que tá aqui na parte da geladeira, na parte de baixo, que o Juno colocou e vou colocar no congelador. Por quê, né? Pra poder gelar, porque a gente colocou hoje, eu esqueci de colocar ontem. Você colocou hoje cedo, né amor? Então... Colocou até a noite. Colocou até a noite, Juno? Mas mesmo assim, eu vou deixar lá pra que possa... Juno colocou até a noite, gente, só que eu vou deixar lá pra que possa... Pra que possa tá gelando. Juno me distrai todinho, gente, que é esses espirros dele, toda vez que eu começo gravar, ele começa com essa palhaçada. Ó, ele tá aqui, a gente comprou essa coca aqui ó, de 3 litros, dá pra gente de uma boa. Aqui também tem as carnes que a gente vai usar pra poder assar. Eu comprei uma costela de porco e maçã de peito. Eu não sei qual que a gente vai pegar, então eu vou colocar as 3 carnes lá embaixo, tá? Na parte de baixo, pra poder ir descongelando. Ó, comprei ovo, vou tá utilizando nas minhas sobremesas, né? Comprei ovinho, comprei tomate pra poder tá fazendo meio que um... como é que fala o nome? É, vinagrete. Aqui temos, é... Tomatinho cereja que eu comprei também. Gente, eu amo usar esse tomatinho na comida, acho que fica um charme, bonitinho e ele é gostoso, né? Comprei uma manga, comprei pimentão, comprei maionese pra nós que tá fazendo a maionese, milho verde, é... azeitona, os barulhos de fundo vocês já sabem, né? A gente tem criança, tem marido, então barulho é mesmo. Aqui eu também comprei uma melancia baby, bem pequenininha, só pra gente mesmo. É... eu não comprei o creme de leite, mas Júnior vai comprar pra mim daqui a pouco, tá? Comprei aqui também, ó, uma barrinha dessa aqui, eu utilizei um desses pra poder fazer o... que é o meio amargo, pra poder fazer o bolo de Júnior. Só que agora eu decidi fazer outra coisa, eu ia fazer o bolo, mas decidi fazer outra coisa, né? Aí eu vou tá aí mostrando pra vocês o que eu vou tá fazendo, que é tipo um bombonzinho aberto, né? Se der, se as misturas derem, pra poder fazer, eu vou fazer um bombonzinho aberto e vou fazer um pudim, né? Que pudim, gente, não pode faltar, né? A gente ama. Aqui, ó, no ano passado eu também fiz. Aqui, ó, temos uva, umas já estão assim, ó, eu vou ter que lavar, vou cortar ela, tirar a sementinha. Essa daqui era mais barata. Gente, a uva que eu vi, ela tava... ela tava 13 reais as uvas que eu vi, gente. Essa daqui, ela tava 3. Menos 10 reais aí pra gente, né? Opa! Tomate que tinha caído no chão. Aí, né, eu comprei e tal, aqui o potinho, gente, tava cheio. Mas sabe o que que me aconteceu? Uma pessoinha chamada Davi comeu quase tudo. E, ó, uns murchou, então vou ter que saber fazer, né? Aqui temos batatinha, cenoura, cebola e limão, caso precise, né? Aí, eu também comprei uma farofa. Deixa eu pegar aqui. Eu ia fazer a minha própria farofa, mas a gente não tá naquelas condições de tá fazendo uma ceia enorme, né? Então, eu decidi comprar essa daqui mesmo, porque o bacon tava 7, 8 reais. Essa farofinha aqui foi 2,15, se eu não me engano. Foi baratinho, né? Aí, ó, tá assim. E eu vou tá fazendo aqui e vou tá mostrando pra vocês, tá? Vou começar pela sobremesa, já pra me colocar na geladeira pra ir gelando. Primeiramente, eu vou lavar essas uvas, tirar as que tá boas e as que não tá. As que tiver boas, eu vou tá cortando e tirando a semente. Daqui a pouco eu volto pra poder mostrar mais pra vocês, tá? Cortei aqui as uvas, ó. Já coloquei aqui uma açúcar no fogo que eu vou tá fazendo o pudim, tá? Coloquei, tô aqui mexendo pra não poder queimar. E eu coloquei um copo desse aqui, ó, tá? De açúcar. Aí, depois, quando tiver derretido, eu vou colocar meio copo de água. Não sei se eu vou mostrar o pudim pra vocês, gente. Porque aqui no cards, ó, você terminando de ver o vídeo aqui, você já pode clicar que vai ter o vídeo ensinando como que faz o pudim, tá? Como que eu faço o meu pudim. E é bem, de uma forma bem simples, muito fácil. de fazer, tá bom? Aí, eu não vou tá mostrando muito, assim, os preparos do pudim, tá bom? Direitinho, porque lá tem tudo nos mínimos detalhes pra vocês. Júnior comprou lá pra mim, ó, o doce de leite. Doce de leite não, gente. O creme de leite. E agora eu peguei aqui três ovos. Que eu já vou aproveitar e fazer a mistura do pudim. O pudim, enquanto ali, a açúcar vai derretendo. Olha só como que ela tá ficando. E aí, você vai mexendo, ela vai derretendo, tá? O fogo, ele é bem baixo, então ele vai no tempo dele. Eu vou até mudar pra esse aqui, porque esse aqui é mais baixo ainda, ó. Tá vendo? Então, ele vai derretendo, acaba que não queima. Ó. Aquele ali, a gente acha que ele tá baixo, mas não tá não, viu? Esse aqui, ele já é baixinho, ó. Porque ele parece que tá meio entupido. Então, eu amo fazer mistura nesse daqui. Eu não sei nem porque eu coloquei no outro. Aí, a gente vai mexendo assim, ó. E vai derretendo. Não queima, gente. Esse fogo aqui, ele é ótimo. Eu peguei aqui um sachezinho, né? Uma caixinha desse aqui, de leite condensado. E vou tá colocando lá dentro do copo do liquidificador. Vou tá colocando três ovos. E a mesma caixinha de leite condensado, eu vou tá colocando de leite, tá? Vou tá batendo tudo aqui. E vou tá deixando, reservando lá, enquanto o açúcar derrete aqui. Tá bom? Ó, o açúcar derreteu todo aqui, ó. Eu gosto de deixar ele nessa corzinha, tá? Eu acho que fica bem bonitinho no pudim. E agora, eu vou tá acrescentando água. E com muito cuidado, gente. Assim, do lado, ó. Porque vaza muito vapor. Quer ver? Viu? Tem que ser muito rápido. Porque senão a gente acaba se queimando. Esse vapor queima a gente. E agora, ó. Vou tá mexendo aqui até derreter. Deixei o... A mistura aqui, ó. O leite condensado descendo aqui. E vim aqui olhar o açúcar. Vou mexer aqui primeiro. Depois a gente volta lá pra mistura, tá? Coloquei aqui agora o leite. Vou tá colocando o ovo, tá? Coloquei os ovos aqui. E agora eu vou bater. Tá meio quente, gente. Que eu fervi o leite, tá? Porque é daqueles de saquinho. E eu gosto de ferver. Porque quando a gente não ferva, a gente não sabe se tá azedo, né? Eu já comprei leite de saquinho que estava azedo. Então, é bom ferver. Fiz aqui, ó. Já tá batidinho. E, gente. Com furinhos ou sem furinhos? Eu gosto, gente, de qualquer jeito. Eu nem sei como o meu vai sair, não. Se é com furinho ou é sem furinho. Mas eu acho que vai ser com furinho. Será? Desliguei aqui porque, ó. Já derreteu tudo. Olha como que tá lindo. Nossa, muito lindinho, né? Agora, vou esperar esfriar um pouquinho pra não poder passar na forma, tá? E minha mistura ali também já tá, ó. Na hora que eu for colocar a mistura aqui dentro, eu dou uma batidinha de uns dois segundinhos, tá? Só pra misturar assim de novo. E coloco nas formas. Mas eu mostro pra vocês. Coloquei aqui uma forma. Já liguei o fogo e coloquei aqui pra água poder esquentar. Pra mim poder colocar o pudim banho-maria, tá? A minha calda já tá mais fria. Então, eu vou tá colocando nessas duas forminhas aqui pequenas, tá? Porque elas têm um furinho no meio e eu acho, né, um bonitinho pudim assim. Aí eu vou deixar uma bem mais cheia e a outra mais vazia, tá? De acordo com o que a mistura der. Gente, ó, coloquei o pudim aqui e já vou colocar lá no forno, tá? Gente, ó, tô aqui no fogo baixo. Não tem que fogo que eu falei com vocês que eu gosto. Tô aqui mexendo aos pouquinhos. Já tô fazendo aqui o creme do bombom aberto que eu vou fazer, né? Bem pouquinho. E a receita dele, gente, vai tá aqui nos cards, tá bom? Junto com a do pudim. Já fiz essas duas receitas aqui no canal ensinando pra vocês. Então, vão lá assistir, tá bom? Aí eu tô aqui fazendo esse creme aqui pra mim poder colocar as uvas. E eu tenho um pacotinho de coco ralado. Eu vou ver se eu coloco, né? Quem sabe? Às vezes fica bom, né? Vai ficar quase um prestígio. Aí, ó, Júnior tá aqui temperando a costela de porco. O que você colocou aqui, amor? Limão, alho e pimenta. Só ainda, né? Aí ele vai temperar também as carnes da maçã de peito, né? Vai temperar com o mesmo tempero. Isso. Quando ele for colocando mais coisa, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? O pudim já tá no forno. E simbora, né? Dando uma ajeitada aqui. Gente, ficou assim o cremezinho. E agora eu vou tá colocando o refratário. Pra ele... Deu até uma pegada ali no fundo, ó. Pra ele esfriar, tá? Pra depois eu misturar. É... Vou ver se eu misturo ainda o coco e a uva, tá? Tô colocando agora aqui dentro, ó. Uma barrinha de chocolate. Ó, tô quebrando assim. Pra mim poder colocar, pra poder derreter, tá? Quebrei aqui. Agora eu vou tá colocando a outra meia caixa de creme de leite. E vou tá colocando em fogo baixo pra poder derreter esse chocolate. Fazer aquele creme delicioso que a gente ama, né? Amo. Liguei aqui o fogo. Eu dei aqui um pouquinho de chocolate pra Davi. Um coladinho desse aqui e comi um. Agora eu já liguei aqui o fogo. E... Ó, ele já tá derretendo. Na hora que terminar de derreter aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó. Aí, viu? Ó, gente. Aqui, ó, já derreteu. E eu tô deixando ele chegar quase num pontinho de brigadeiro, sabe? Pra poder ficar mais firmezinho na hora que a gente for tirar. Fica bom, hein? O creme branco, ó. Eu tirei ele da geladeira. E eu vou tá colocando o coco, tá, gente? É, eu vou acrescentar aqui a uva. Tirar ela dessa água aqui, ó. Porque, né? Não dá. Coloquei um saquinho desse aqui, ó. De coco ralado. Ele é adoçado, tá? Ó. Coloquei já a uva. Aqui, ó. Eu tinha colocado a colher do creme aqui dentro. E aqui é o caldinho da uva. Que eu joguei fora, porque senão azeda, tá? E agora é só mexer aqui. Misturei aqui, ó. E agora eu vou colocar no traveso junto com esse coisa aqui, ó. De chocolate, tá? Coloquei aqui aquele creme. Agora eu vou tá colocando aqui o chocolate. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, viu? Ficou assim, gente, ó. Não ficou muito bonito, não. Mas tá bom, ó. Ficou bom, né? Agora, deixa eu ver se ficou com coco aqui. Jogar assim por cima pra ficar mais bonitinho, né? Ixi, acabou. Mas tá bom. Agora eu vou colocar no congelador, tá? Já fiz a sobremesa. Agora eu vou tá lavando essas vasilhas aqui que sujou. Na hora que eu terminar eu vou começar a cortar a cenoura, a azeitona, a cenoura e a batata, tá? Também vou cortar o pimentão e a cebola. Vou cortar tudo logo. Já vou deixar tudo no ponto. Porque eu ainda vou lavar meu cabelo. Olha, gente, como que ele sujou. Porque eu ainda vou lavar meu cabelo, né? Pra mim poder ver se eu faço uma escova nele, não sei. Ou deixo ele no babyliss. Porque eu ainda vou lavar meu cabelo. Eu demorei um pouco pra poder descascar aqui, gente. Porque o Davi, ele tava passando mal, com dorzinha na barriga, né, Dá? Aí ele tomou um banhozinho e tá ali agora. Dizendo que melhorou, né, amor? Tá bom. Aí aqui, ó, Juni, enquanto eu tava olhando o Davi, Juni chegou. E o que você colocou aqui, amor? É o que? De último, agora, o que você colocou? Foi, eu esqueci o nome do tempero. Esse temperinho aqui, gente, é o de alho e sal. Não, foi esse não. Foi o outro, né? Mas foi um desse aqui. Mas você colocou um pouquinho desse também, não colocou não? E coloquei mais um pouco desse. Ele colocou um pouquinho desse, um pouquinho de alho e sal, limão. Pimenta do reino. É. E agora, ele tá vendo se tira aquele roxinho ali da carne. Eu não sei porque que o povo fez esse com o carnaval. Né? É, mas vai. Tira com uma faca, amor. É só uma cabelinha, né, gente? Aí, nós comprou bastante carne, sabe? Mas nós só vamos comer um pouco, né? Porque eu acho que... Nossa, só essa costela dá pra nós, quase. E um pedaço daquela carne ali tá bom. Ainda mais que eu vou fazer arroz, eu vou fazer vinaigrette, eu vou fazer maionese. Ó, coloquei a água da maionese aqui, ó. E agora, vou colocar a batatinha e a cenoura. Gente, eu não dei conta nem de lavar meu cabelo ainda. Enquanto eu tava olhando Davi, ó. Aqui o pudim ficou pronto. Então, eu vou tirar eles daqui e vou colocar na geladeira pra ficar geladinha. É, mais tarde eu desenformo pra vocês verem, tá? Nós vamos montar aqui assim, ó. A churrasqueirinha por aqui assim. E aí, eu vou colocar acho que o banco ali. A mesinha pra cortar a carne. Aquela mesinha ali, ó. Essa daqui. E vou tá levando pra lá, tá? Olha o que o Davi fez. Ela levinha. Eu consigo sozinha levar ela com a mão. Deixa eu colocar ela aqui. Acho que eu vou colocar ela aqui. Ó, gente. Deu certo aqui. Vou colocar o banco aqui, ó. Aí. Ó. Como que ficou. Claro que a churrasqueirinha vai ser de tijolo mesmo. Eu também tenho que lavar a grade. A churrasqueirinha vai ser de tijolo mesmo. Porque nós ainda não temos uma, gente. Mas, vai ter certeza, né? Em 2021, eu vou comprar uma. Eu achei ela muito bonitinha, sabe? Não é daquela, churrasqueira, bonita, não. Porque a gente não tá nas condições. Mas, eu vou comprar uma bem bonitinha. O dia que eu comprar, eu vou mostrar pra vocês. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai no improvisado mesmo. Ó. Tô aqui terminando de lavar a roupa. O forro tá aqui, ó. Que Davi gulicou o meu forro. Gente, o bichinho tá ruim. E eu procurei um forrinho ali. Não achei, né? Aí, eu lembrei que tinha esse daqui da igreja. Que tava aqui em casa. Eu vou colocar aqui na mesinha. Aí, eu mudei a mesinha pra cá, ó. Acho que vai ficar legal, né? E eu vou forrar ela aqui. A Ana tá colocando aqui, ó. Nossa churrasqueira improvisada. Falei com a Ana, acho que o ano que vem. Nós vai comprar uma bonitinha. Mas, ela não é daquela que nós ainda queremos, né, amor? Mas, ela é bonitinha. Ela dá pra carregar, gente, dentro do carro. Pequenininha. Aí, ó. Aí, aqui, eu vou deixar a janela aberta. Aí, aqui, eu vou colocar... Eu não tô comendo a banana. Você já comeu a banana? Hum, mas ela tá muito. Eu te pego. 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 Agora, ficou melhor, gente. Minha lente estava embaçada. O saco de carvão molhou. A Júnia me pegou e colocou dentro dessa facolinha, né, amor? É. O Júnia me pegou e comprou umas bananinhas. E comprou três do laranja. Pra Davi. Aí, eu já fiz suquinho de um e ele tá ali deitado. Pra melhorar, né, meu amor? Já melhorou mais, não já? Ah, gente. Eu acho que ele comeu demais. Ou deve ter comido alguma coisa, né? Não deu certo com a barriguinha, né? Dizeram que a barriguinha dele tá doendo. Né, meu amor? Ah, meu Deus. Júnia trocou a luz aqui porque a que tava aqui era amarela, né? Aí, eu falei com ele. Mô, troca que a gente vai ficar aqui sentado, né? Eu vou tá gravando. A gente fica amarelo. Aí, ele trocou, colocou a branca aqui, ó. E a amarela lá no corredor pra mim. Gente, ó. Eu troquei de forro. Coloquei esse daqui. Que também tava aqui em casa. Acho que é de alguma irmã. Ai, ai. Mas, ó. Aí, esse daqui eu coloquei aqui. Júnia já temperou as duas carnes, ó. Pra gente. E essa daqui vai ser uma mesinha. Eu coloquei ela maior porque aqui vai ficar as carnes. Aí, aqui fica a tábua. Aqui fica os outros coisas, né? Eu vou colocar a melancia aqui pra ficar bem bonitinho, sabe? Fazer uma decoraçãozinha bem bonitinha. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ceiar aqui fora, ó. Aqui, ó. Ao ar livre. Minha batata e cenoura já tá boa. Eu vou desligar ela aqui. Vou fazer aqui uma maionese. Aqui eu já piquei uma cebolinha pequena, tá? Toda. E agora aqui eu vou colocar... Vou fazer a maionese agora, gente. Porque a maionese é bom geladinho, né? Mas eu vou fazer pra depois, na hora que chegar, toda vez que chega na hora das coisas, eu tô ali fazendo os trem. E aí, quando chegar na hora da gente sentar, pra gente fazer a surraça, eu quero tá lá junto, tá? Tô fazendo agora e a maionese também ela é boa gelada, né? Aí agora eu vou colocar aqui meio coisinha desse aqui de azeitona. Meio sachezinho desse aqui. E aqui meio pimentão picado. Vou extremar aqui um pouquinho de suco de limão. E aqui, ó. Eu tenho dessa maionese aqui que eu comprei. Vou tá colocando dela aí até... Manda eu ver que ficou bom, tá? Ah, gente. E sobrou um ovo daqueles... Daqueles coisas que eu usei pra sobremesa, né? E aí eu coloquei ele aqui, ó. Pra cozinhar. Pra mim colocar na maionese. Tá? Vou mexer aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Também vou ter que colocar um pouquinho de sal. E vou colocar um pouquinho de tempero. Vou colocar aqui uma colherzinha assim, ó. De salsa desidratada. Porque eu esqueci de comprar a quantia de cheiro verde. Também vou colocar uma colherzinha de sal. E se precisar, vou colocar mais uma ou meia, tá? Também acrescentei aqui um pouquinho a mais de maionese. E tá bom, gente. E meia colher de sal. E ficou perfeito, tá? Só não ficou tão perfeito porque não tem cheiro verde. Senão ia ficar melhor ainda. Aí eu vou estar colocando ele nessa travessa aqui, ó. Tá? E vou levar pra geladeira pra ele ficar bem geladinho. E depois eu coloco o ovo que tá cozinhando ali. Vou cortar a melancia agora. Fazer daquela forma que eu falei com vocês. Eu vou fazer assim, ó. Sabe? Pra mim deixar lá de enfeite, né? Acredito que vai ficar muito bonitinho. Eu vou cortar ela reta primeiro, né? Cortar essa parte aqui que tá mais bonitinha. Depois eu vou ir fazendo os negócios, né? Ui! Que susto! Gente do céu! Ela não saiu reta. Eu só trisquei. Vocês viram? Vai parte. Aham. Eu só trisquei e ela já partiu no meio. Olha, gente. Que bonitinha. Tá junto com um pedaço. Eu vou tirar um pedaço da minha pra ele pra dar a minha hora. Pra gente experimentar, né? Ver se ela é boa mesmo. Nunca comprei dessa daqui, ó. Vamos lá, gente. Eu não sei como fazer, mas... Simbora. Eu não sei como fazer. Bom, família. Estamos aqui sentados, né? Ó, tá agora eu não lavei o cabelo. Vou lavar agora. Por quê? O irmão, a lama, as lúdias, as meninas. Davi melhorou, né? Dá graças ao bom Deus, né? Eu comi banana e vi água. Bebeu um refrigerante também, né? Pra melhorar. É, só que melhorou não. Gente, toda vez que o Júnior fala que quando bebe coca, que ele melhora. Aí, Davi tomou, Deus. Melhorou. Mas deixa eu falar aqui uma coisa com vocês que aconteceu. O irmão Alan ligou perguntando onde é que nós ia passar o ano novo. Aí, o Júnior foi lá e falou assim, nós vamos passar aqui mesmo, só nós três, né? Aí, o irmão Alan falou que o irmão Danilo, né? Vocês devem ter visto ele aí na aniversário de Júnior, devem ter gravado ele assim por alto. E o que aconteceu? O irmão Danilo chamou a gente pra poder ir numa casa de uns irmãos que também tá indo, né? Que tá indo fazer o ano novo lá. E aí, a gente resolveu aqui, eu conversando com o Júnior, a gente resolveu passar essa virada lá. E amanhã, né? A gente faz um churrasquinho, a gente participa mais e fica melhor, né? O que vocês acham? Eu também achei legal. A maionese vai ficar pra amanhã. Tudo vai ficar pra amanhã, gente. É bom que o churrasco já pega o tempero, né? Então, aí amanhã a gente faz. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas esses daí foram os preparos. Eu vou terminar. Eu ia fazer o vinagrete hoje, mas não vou fazer. Então, eu vou colocar o ovo lá. E já vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de participar aí desse preparo com a gente. Eu vou começar outro vídeo daqui a pouco. Me arrumando, né? Todo mundo se arrumando pra poder ir passar o ano novo lá na casa dos irmãos. Eu fiquei muito feliz de eles ter chamado. Foi através de muita conversa minha e de Júnior que nós decidimos ir. Né, Dá? É só que... E aí eu vou tomar banho. Davi vai tomar banho. Você tem machucado o dentinho, gente? Davi machucou o dentinho, né, Dá? Eu vou tomar banho. Davi vai tomar banho. Júnior vai tomar banho. E a gente vai se arrumar. Mas a gente vai só lá pras 10h30, 11h, tá? Que a gente também já vai ir na oração. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse pouquinho aí de tempo com a gente. Um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tum 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 Obrigado.